Esse moço aí. Opa. Olha. Opa. Qual é o seu nome? Bruno, tudo jóia? Como você chama? Vem cá no ral. Blair. Vem cá no ral. Prazer, Blair. Prazer, então, Bruno. Você mora aqui nesse prédio? Tô morando de favor aqui. Entendi, eu acabei de me mudar, eu vim de outra cidade. Sim, eu também acabei de me mudar, tô passando aqui um tempo. Oi, moça, tudo jóia? Oi, tudo bem, senhor? É, então, como eu me acordei agora assim, eu tô meio sonolento. Eu não sei exatamente pra onde que eu tô indo. Será que vocês poderiam me ajudar? Ajuda, claro. Olha só, eu e a minha amiga, já que você é novo, a gente quer te mostrar uma coisa, né, amiga? Vocês não vão fazer isso, não. A gente vai mostrar e a gente não vai falar nada. Tá. Tá, tá. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Então, já. Ah, não, não acredito. Como eu faço isso? Como eu faço isso? Já faz, já faz, já faz o ré, então. Vou fazer. Receba! Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Vamos andar de montanha russa, vamos andar de montanha russa. Gente, vocês têm quantos anos que eu não entendi, assim? Ai. Eu esqueci de perguntar se vocês têm 15. Olha com o seu olho alternativo aí e... E sobe. Não, desce daí, patrão. Olha com o seu... Com o olho alternativo dele. Ai, eu tô do lado do patrão! Não vomita em mim. Pode correr. Bruno Dupê, não tem medo de morrer. Pra ficar mais emocionante, tem que olhar bem de pertinho. Partiu. Blair, olha de perto, hein, Blair. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tenho medo de altura, velho. Calma, patrão. Nossa senhora, que loucura é essa? Eu vou morrer! Não, para! Para! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, eu vou morrer! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus, já acabou! Já acabou! Já acabou! Não, não, não! Vou morrer! Meu Deus do céu! Ai, Jesus, me salva! Eu sou muito novo pra morrer, eu tenho só 22 anos. Por favor, não! Ai, acabou! Meu Deus do céu, eu quero ir nunca mais nisso. Eu não quero ir nunca mais nisso, velho. Entrar no jogo? Nem ferrando, velho. Não sei nem pra que lado tem meu gol. Não! Chupa! Certeba! Não, 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 não! Cagou a bola. Toma lá, então! Toma lá! Toma lá! Não foi gol! Não foi gol! Não foi gol! Não, deixa! Rezaeba! Rezaeba! Não! Não, mano! E aí, rapazada, vocês estão interessados numa promoção? Que promoção? Ah, já acabou de pagar, ué? Tá com uma promoção aqui, que é a Binomo, que é de duplicar o seu dinheiro. É só o desconto do Zóio na Binomo, que é Zóio 10, e vocês conseguem começar a investir lá. Aí, se vocês ganham, eu ganho. Se vocês perdem, vocês perdem. Ah, na Cripto. É um aplicativo de celular, que é quando sobe o gráficozinho no verde, você vende. Quando desce, você compra. Meu celular não tem essa p***, não, velho. Tem sim, tem sim. Tem, não? É, mas não tem Binomo aqui, velho. Não é, mas não tem Binomo aqui, velho. Não, é Cripto. É, mas não tem Binomo. Não, esse é a Binomo, é esse aí. Pode comprar o cavalo aí, que daqui a seis meses aí vai tá valendo um milhão. Seis meses? Seis meses. Vamos pressionar, gente. Isso aqui tá esquisito. Vamos embora. Tchau. É. Tchau. Tchau, tchau. Isso era golpe, com certeza era golpe. Olha com seus olhos aí pro tapete. Que tu consegue fazer o Yoko. Eita. Olha como esse terno é elástico. Comprei lá na Itália. Ô patrão, se o senhor erguer a mão... Tá lotado, tá lotado. Tá lotado? O pessoal consegue te roubar tudo, até ser o tênis. Como se o senhor erguei a mão? Deixa eu fazer isso. Mas por que... Você já não vai tirar o tênis dele? Não, só pra ele ver, só pra ele ver. Mas eles vão me colocar de novo depois? Então como é que faz? Não dá pra pôr de novo, não. Quer me roubar a polícia? Polícia, eu conheci essa doida agora. Eu acabei de conhecer essa doida, ela quer me roubar e acha que eu sou pai dela. Polícia! Polícia, doida, maníaca da prefeitura. Você vai me roubar? Você não é psicopata, né? Não, peraí Gabi, peraí Gabi, afasta. Eu tenho o mesmo sobrenome de vocês. Tá ficando maluco? Você tá doido? Você tá com o Jaime? Você tá louco? Perdeu a loucura? Você tá me ameaçando me roubar na rua, tá cheia de papo estranho. Eu sou sua filha, você me adotou, você não lembra? Ela pegou o sapato dela e ela tá na cara dela. Tá na cara dela. Tá na cara dela. Meu Deus. Nossa, que merda. Derrubou o motorista ali, velho. Tá com o outro, tá com o pé esquerdo, na cara dela. Tá ruim que ela ia errar. Vai, na cara dela, na cara dela. Isso, receba. Aí tu viu que a bola tá em nossa mochila, né? Aham. Aí agora você vai configurar os pinos. Peraí, aqui, 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 aqui. Você pegou a 2? Peguei a 2. Aí você vai na sua mochila, pega a bola. E tipo, se ela estiver no terceiro bom, é só você colocar 3. Agora vai, taca. Quase, velho. É que eu não tava nem na distância certa. Tá nada a ver isso aqui, velho. Eu fui mais pra esquerda, o bagulho foi mais pra direita, velho. Agora vai, hein. Ah, 1 tá bom. Meu, só vai torto pra direita, velho. Pior que nem eu fui no cassino aqui. Bota a rádio. Como sim? Ah, não, como não. Se não quiser botar a rádio, pode deixar que eu canto aqui pra vocês. Take my way down town. Walking fast. Walking fast. Walking fast. Na 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 na. Mas você não falou que era bom no inglês? Você tá meotremendo. Nossa, mas será que vão deixar pra vocês entrar aqui com essas roupas de mulamba suas? Então... Não, uma tá de berinjama. Não, eu não tô de pijama. Isso aqui é um conjunto de muletom. Tentar jogar aí, cara. Vou tentar, vamos ver. Vamos ver no que vai dar, então. Berinjela, berinjela. Quase. Eu vou te dar uma dica, cara. Não gira aquela roleta ali. Aquela roleta só te rouba. Não consigo. Você tem que comprar licença. Vou macetar. Não sei nem como é que faz, véi. É, você contra a mesa. Ah lá, ela vai, Dali. Eu não tô vendo ela. Ele tá com 10, eu tô com 13. Eu paro, eu recebo outro. Eu vou receber outro. Receba. 17. Agora eu vou manter, eu vou manter. Parou, 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 parou. Ixi. Empatou? Quem ganhou? Ela ganhou quando empata? Eu acho que quando empata, fica pra você e pra ela, não? Ela ganhou. Pera aí, não. Pera aí, não. Voltou o dinheiro, voltou o dinheiro. É, volta. Voltou o dinheiro. De novo. 3. Olá, gente. Vocês precisarem de alguma ajuda, viu? Só me chamar. Tá ok, obrigada. Manda mais uma carta pra nós, manda. Uma boa sorte pro senhor. 11. Manda outra, manda outra. 11 é pouco pra mim, 11 é pouco. 21! Não ganha nunca, 24, sua fraca. Dá o dinheiro pro pai aqui. Ganhou? Tu ganhou? Ganhei, ganhei. Bateu na Gabi. Nossa, bateu! Ele tá batendo em você? Espanca ele, espanca esse velho. Espanca esse velho. Vai te bater de novo, vai te bater de novo. Sai daqui. Vai embora. Vai embora. Vai embora, seu velho. Toma, então. Fica no chão. Fica no chão. Deixa ele desmaiado aí. Pode vir que o celular é a prova da água, viu? Pesquei já a piranha aqui, gente. Eu não vou nem falar nada, não vou nem falar nada. Como é que joga, velho? Calma, vai aparecer o peixe pra você pescar. Mas fica atento, fica olhando pra sua vara. Fica olhando pra sua vara. É, aí o número que aparecer tem que ser no timing. Peraí, gente. O peixe que aparecer... Peraí, deixa eu falar melhorzinho, pra vocês não tomarem. O peixe que aparecer pra você é conforme você for andando. Tá ligado? Em cima, na parte de cima. Tá? Amassei. Perca amarela. Pesquei. Muito ruim, velho. Nenhum foi fingido. Nossa. Peguei já, deixa eu pegar outro. Lixo? Ah, sim. Não! 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 Eu vou morrer! Na moral, velho, aquela ali, ó. Eu jurava que nós íamos morrer, velho. Confia no P1, pô. Ai! 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 Sabe dirigir, não! Onde já se viu sabe dirigir, não! Você vai roubar esse carro aqui agora, esse branco aqui, ó. Mas esse carro não é nem de quatro lugar, velho. Ah, é branco? Lógico que é. Aham. Vocês são loucos. Peraí, então. Peraí, calma aí. Vocês são loucos. Que isso? O que é isso? Olha, vai! Então me dá, me dá, me dá lock aí. Eu não vou de F, não, né? Não! Não vai, não vai. Faz você, então. Vai, vai. Mas acerta todas. Estressa, não. Não me desespera, não. Como é que eu vou explicar pra ele? Como é que liga o carro, Davi? Eu não tenho outro jeito. Já amassei. Já amassei aqui, já. Com o scroll da chave, você roda pra cima. Roda pra cima. E aí? Perceba! O rei do furto! Sempre que você for roubar um carro, é assim. E tipo, uma chave dá pra muito, entendeu? Dá pra muito o quê? Dá pra muito uso. Marca aí alguma coisa. Nossa, tem um tribunal, velho. E outra coisa. Olha pra cadeira, igual você olhou pra todos os lugares aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, aí você olha pra cadeira. Igual você fez em todas as vezes. Isso. E senta. Todas as cadeiras você pode fazer isso. Aí a gente vai simular um julgamento pra você, tá bom? Tá. Na qual eu sou a bandidona e a pimenta é a minha advogada. Pode ser? Pode ser. Boa tarde, pessoas aqui presentes nesse julgamento. Hoje damos início ao julgamento da senhora... Que juíza fofa. Mulher do pé pelos crimes de... Ser uma chata. Currice demais. Condenada. Você é uma grande maravilhosa, tá? Você me respeita. Feiura. Mal gosto para homem. Prisão perpétua. Volta aqui. Volta. Aceite sua condenação. Você tem que aceitar sua condenação. Qual que é a defesa dela, senhorita? Então, doutora digníssima juíza, perante o que eu tô vendo aqui, realmente a senhora tem um pouco de razão referente às roupas delas. Só que nem eu, nem você, nem a senhora e nem ela estão podendo falar muito de look, nem de beleza de roupa, porque tanto eu quanto a senhora a gente tá um pouco tanto inadequada, né? Como assim? Eu tô bonita. Eu protesto. Eu protesto. Por que que o senhor protesto? Porque, na verdade, a juíza está ali falando, mas, na verdade, quem cometeu o crime foi ela. Foi a juíza? Eu conheço ela. Ela está foragida da polícia por um assalto à mão armada. A fábrica de lápis... Ele lacrou, ele lacrou, ele lacrou agora. Ele lacrou agora. Não, não, não. Então dá licença aqui. Está encerrado esse tribunal? Tem muito emote, véi. Estátua. Pílula. Tráfico. Me matei, véi. Eu achei que era só um emote, mano. Não, mano. Está errado. Isso não é emote, então. Então não é emote. Vem, moça. Voltei. Voltei. Eu voltei para quebrar a banca agora, moça. Eu voltei para quebrar você e todo mundo que trabalha aqui. Pode começar daquele jeito que eu te ensinei. 21 com o pai aqui. Vai.